Olha, ontem vários setores da economia retornaram, retomaram as atividades. Depois de mais de um mês com as lojas dos shoppings fechadas, os clientes e funcionários pareciam ansiosos, né? Para comprar e outros também para vender. Mas vale lembrar que a capacidade e o horário dos shoppings continuam reduzidos, hein? Para não aglomerar, gente. Vamos lá, me dá imagens. A Francina veio ao shoppings em busca de um tênis novo para a corrida de rua e acabou comprando máscaras de hidratação e xampu. Estou precisando desse tênis, que eu tenho um problema no joelho, então aproveitei porque meu xampu e meu creme estão acabando, então estou aqui na loja a comprar o xampu e o creme. A gerente da loja retornou ao trabalho com muito otimismo e disse que estava com saudade do contato com os clientes. O movimento por aqui foi bem positivo. O setor de cosméticos é um setor que, apesar da queda que vem acontecendo na economia, ele não tem caído tanto. As mulheres, elas procuram bastante cosméticos, elas procuram um esmalte, cuidar do cabelo, é bastante vaidoso nesse quesito. Quanto aos cuidados com o retorno, Luana conta que todos foram mantidos. A gente disponibiliza álcool em gel, na entrada da loja também, nos caixas e a gente está demarcando os locais para estar separando esse público, dois metros de distância. Foram 30 dias de portas fechadas, até que os shoppings da capital voltaram às atividades com apenas 25% da capacidade de atendimento simultâneo, além de todos os cuidados previstos no decreto. Os shoppings da capital funcionarão de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 horas da noite. Aos finais de semana, o espaço fica fechado para atendimento presencial, com exceção das casas lotéricas, supermercados, caixas eletrônicos e clínicas veterinárias. Neste outro shopping de Fortaleza, o movimento do primeiro dia foi dentro do esperado. Todos nós sabemos que vai ser uma retomada gradativa e tudo vai depender dos números da pandemia, mas é um momento de alívio e um momento de cuidado, que acho que deve caminhar bem nos próximos dias. Se Deus quiser, nós vamos sair desse caminho e retornar às vendas, ao movimento, às compras, que é o que importa. Está aí, momento de nós retomarmos, ninguém vai conseguir ficar eternamente, mas é preciso ter todo o cuidado, porque se esses números aumentarem, aí não resta ao poder público outra opção a não ser regredir nessas ações de abertura e fechar novamente. Então você vai ao shopping, algum canto, vai de maneira muito objetiva. Você tem que comprar uma coisa, você compra e aí vai embora. Não fica por lá aglomerando, querendo passear. Você se expõe cada vez mais, expõe os seus e a gente dá mais margem aí para a contaminação. É essa apenas a minha consideração nesse negócio. Olha, gente, o comércio de rua também abriu aí...